Olá, sou a Alana Marques, sommelier, e hoje venho com uma analogia diferente. Um dia, um grande professor meu, o Vinícius Santiago, fez uma brincadeira na turma de alunos do curso de sommelier, onde ele disse a cada um de nós quem seríamos através das características dos vinhos. Como uma amante de vinhos e admiradora da psicologia, passei a observar as uvas, além de suas características enológicas. A Pinot Noir, por exemplo, é aquela uva verdadeiramente encantadora e intrigante. Se fosse uma pessoa, a Pinot Noir seria como aquela alma sensível e delicada, que esconde uma profundidade surpreendente por trás de sua aparente simplicidade. Como uma elegância natural e uma aura de mistério, a Pinot Noir é como aquele amigo, que sempre te surpreende com as suas nuances e sutilezas. Seus aromas delicados de frutas vermelhas e flores silvestres são como uma poesia para os sentidos. Na boca, revela sua verdadeira essência, com uma textura sedosa e tanguinos suaves, que acaricia um paladar. É como se estivesse contando uma história íntima e envolvente, castivando todos ao seu redor com a sua complexidade e charme. Assim como aquela pessoa que nunca deixa de surpreender, a Pinot Noir é versátil e adapta-se a diferentes ambientes e companhias. Seja em um jantar romântico, a luz de velas ou em uma animada reunião com amigos. Ela sempre brilha com sua personalidade única e cativante. Gostou da análise? Já pensou sobre que tipo de uva representa a sua personalidade? Vem descobrir comigo que uva você seria. Na Terrúnio, o que não faltam são opções para essa experiência. Para quem gostaria de saber mais sobre outros rótulos e outras uvas, pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp ou do meu Instagram.